Fala, galera! Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal. A gente está em Floripa e no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês alguns pontos turísticos aqui do centro da ilha. E a gente vai começar aqui na ponte Ercílio Luz, que ela fecha de sábado e domingo, é só para pedestre, mas durante a semana passa carro. Bora lá? Bora! Música Ercílio Luz, que foi senador e governador de Santa Catarina por três vezes. Aí tem um mirante aqui, ó. Desse mirante dá para a gente ter uma vista da ponte de uma nova perspectiva. E aí, que tal? Que linda a paisagem. E é legal ver ela inteira daqui dessa ponta do mirante. Aí o mirante está lá, a ponte está logo aqui e do lado de cá tem o parque da Luz. Tem um parquinho para criança e vamos dar uma olhada lá como é que é por dentro. Música Agora a gente está descendo ali para a beira Mar Norte. No caminho tem um mirante aqui também para a ponte Ercílio Luz. Daqui a gente pega o outro lado dela. Olha só como é que é aqui. Música Então bora lá chegar e ver como que é a famosa beira Mar Norte aqui de Floripa. Tem um calçadão aqui para fazer caminhada, corrida, andar de bicicleta, patinete. Tem muita família aqui também. Hoje é domingão, o pessoal está aproveitando esse dia de sol e céu azul. E a gente está aqui no Trapiche, onde tem um catamarã também que daqui a pouco eu acho que ele vai sair com o pessoal que vem para passear. E assim, está muito legal. Uma feirinha super bacana. E a gente vai mostrar mais. Bora lá? Bora! Olha, aqui tem uma série de barraquinhas também. de artesanato, de livro, bambu, planta, bijuteria, feirinha aí. E aí, aqui tem a ciclovia de bike, mas também que a galera também anda de patinete elétrico. Tem muito para alugar. Tem barquinho para as crianças. Tem academia aqui para todas as idades. E o barco aqui, o catamarã, deve sair daqui a pouco. Valores do passeio de catamarã. 180 por pessoa, mais 60 do buffet. Duas horas de duração. Aí, aqui também tem banheiro, público e gratuito. acabei o de ver com o dia 1. E aí, acabaram de chegar para trás. Encerrar a gente. Encerrar estar aqui. É... 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 ... É... 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 E aí... É... 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 Se inscreva no canal E aí, agradáveis 23 graus Chegando agora aqui Nos patinetes Vamos pegar pra dar uma voltinha Vamos ver como é que é Já andou antes de ir? Nunca, primeira vez Eu também Espero que dê tudo certo Eu também Aí como é que funciona Baixa o aplicativo aqui Aí bota pra escanear o QR Code aqui Aí, custo por minuto Dois reais E alguns centavos por minuto também Algo assim E começar Aqui acelera, ó Você aperta aqui o azul pra acelerar Dá um impulso com o pé Aqui tem um medidorzinho de velocidade, ó Você empurra ele pra frente Você tem que botar o pé direito Aí você empurra com o esquerdo E daí acelera Vai bater, vai bater Vira pra cá Olha em volta Ah, o que você tá fazendo Você tem que dar dois impulso E apertar o gol Aí, agora ela conseguiu Vou ativar agora o meu aqui, ó Aí, tá rolando Não podemos cair Com uma mão é mais difícil E aí, tá rolando E aí, tá rolando Aí, galera Primeira vez Patinete motorizado Eu e a X Ela tá vindo aí atrás, ó Agora a gente vai mostrar pra vocês O mercadão aqui de Florianópolis Bora lá? Bora Agora a gente vai escolher o lugar que a gente vai comer mesmo aí dentro Bora voltar com calma e mostrar pra vocês como que é o almoço aqui Aí decidimos comer um filézinho de peixe aqui no mercadão, ó Com pirão, saladinha Batata frita Bora lá? Bora Olha esse mural aqui que da hora, que bacana Interessante Agora a gente vai conhecer o Museu de Florianópolis Que é a antiga casa de câmara e cadeia da cidade Bora lá? Pra entrar aqui o ingresso custa 10 reais inteira Mas quem tem carteirinha de estudante pode pagar meia também E a gente vai começar lá por cima Sugeriram pra gente começar por cima Aqui nessa sala a gente pode andar por cima do vidro Mostrando como que é a estrutura mesmo do prédio Aqui no meio, ó, tem uma moldura original Quando o mundo aqui na Terra passou ali de sacanagem Vestidos de povos e espais que ainda existem até os dias de hoje. Foi o mar que chegaram os dovos. Corçados e outros navegantes apontaram a ilha para abastecer suas embarcações. Em 166, o bandeirante Francisco Dias Velho chegam sua mulher, filhos e uma comitiva com cidades de 500 indígenas escravizadas. Na bagagem, uma imagem de Nossa Senhora do Espírito. É a fundação de um povoado. O português de Territórios de Nazores apoiou por Luguesa Numeia como o primeiro ordenador da cantaria de São Italiano, o brigadeiro José da Silva Paz. Determina-se com suas fortalezas para a defesa e a vida de colonos assumiram-nos para povoar e abastecer a ilha com alimentos. O povoado cresceu. Foram trazidos os escravizados africanos que, além de trabalhar com os gêmeos do pedioga, atuavam também na caça e beneficiando a cidade de São Italiano do Espírito Santo. Em 1853, a Vila de Nossa Senhora do Espírito tornou-se a captar da província de Santa Catarina, e deixou-me alterado para a Cidade do Espírito. A vida prosperava. Em 1845, a cidade foi praticamente informada para a visita de Dom Pedro Sônia. A caça de Tomar ganhou um mercado em 1859. E entre, as minhas de volta de Aluxáguu foram inauguradas em 1859. E, dez anos depois, veio a República de Caribe. A Revolução Socialista teve início em 1893. e ameaçou o regime republicano em todo o Brasil. O presidente Floriano Peixoto reprimiu-se culturalistas com violência. Em 1894, em homenagem a Floriano Peixoto, nesse tempo passou a se chamar Floriano Peixoto. Quando o Francisco chegou, com a cidade do desenvolvimento urbano para ele, em 1926, inaugurada a ponte de símbolos que construiu Florianópolis como centro do governo estadual. Em 1943, era registrada no município uma parte do continente antes da crescente a cidade de São José. A cidade de São José. A cidade de São José. E, cem estes muitos amigos, ocupiam de novas histórias no decorrer do tempo. para testemunhar algumas dessas histórias na sua minha frente deveria ter que ser na frente da minha cidade começou que show ai eu gostei ai eu gostei nossa galera de arrepiar muito fera nossa demais adorei muito bom muito legal como abre todas as janelas ao mesmo tempo ali do lado está a catedral que a gente vai lá daqui a pouco muito legal ai do lado de cá olha só vários materiais cerâmicas vértebra de baleia peneiras indígenas placa do bar miramar de 1928 canoa baleia baleia abatroz nau capitania de pedrobras cabral essa aqui a gente foi lá em a réplica lá em campinas né essa aqui acho que é essa de pedrobras pra gata francesa muito legal muito legal ai a primeira sala do museu show recomendamos muito agora bora pra sala 2 muito legal aqui também tem uma mesa mostrando o número de habitantes na ilha aqui a gente está vendo do continente pra ilha ali está o lado norte da ilha aqui o lado sul da ilha em 1872 então foi na década de 1970 floripa ultrapassou 100 mil habitantes aqui a gente tem algumas fotos antigas da ilha da construção aí da ponte recílio luz como que ela era em 1920 se puderam ver mais cedo o mirante que estava bem aqui ó que a gente foi aqui embaixo lâmina de machado boia de rede de pesca peso de rede prensa de engenho de mandioca carro de boi colar de conchas objetos de adorno em osso colar de dentes de tubarão colar de vértebra coletado na papel em 1965 aqui a gente tem machados líticos pontas de flecha em osso peso de rede zoolito coletado no pântano do sul zoolito coletado sobre a ponte recílio luz oficinas líticas e sambaquis muito legal aí essa sala também e agora vamos pra sala 3 olha essa tela grandona eu acho que dá pra gente clicar aí né vamos ver o que aparece dá pra escolher a língua olha os temas que tem empoderamento feminino espere aí especulação imobiliária mobilidade urbana ecossistema e conservação economia criativa direito à cidade e plano diretor a gente não vai clicar neles mas parece que a gente tá um pouco sem tempo o museu fecha daqui a pouco vamos ver o que que tem no próximo aqui ó clica lá pra gente ver será que é tudo igual? não ah é aí tem vários lugares aqui na sala lá tem também lá vem também acho que é pra pegar vários grupos de pessoas né ao mesmo tempo pra poder assistir junto e aqui no meio da sala a gente pode ver que tem uma maquete em 3D da geomorfologia da ilha aqui a gente pode ver a ponte pra entrar na ilha vindo aqui pra parte sul a gente pode ver a famosa lagoinha do leste subindo aqui a gente tem a ilha do campeche praia da joaquina dunas da joaquina aqui a lagoa da conceição vindo mais pro norte ingleses canas vieiras jurerê muito bacana bora bora agora a gente vai descer e terminar de ver o museu lá embaixo aqui embaixo tem essa sala vozes da cidade deve ter pessoas dando vários depoimentos aqui mas como o nosso tempo tá curto a gente não vai assistir esses vídeos aqui tem uma sala de exposição temporária tudo bem? tudo bem, boa tarde essa aqui é a sala de exposição temporária do museu ela é a única sala do museu que é temática ela muda completamente pelo menos duas vezes por ano nesse momento a temática da sala é sobre a invasão espanhola então a gente tá no forte português a munição colorida é a nossa munição portuguesa e na tela da produção dos navios espanhóis que a gente tem que jogar as bolas neles pra eles explodirem pra impedir a invasão espanhola que aconteceu na cidade esse é o início do jogo ele vai dar uma a gente tem bola no nicho aí naquele canto ali é só jogar na tela a partir do momento que vocês virem navio vocês podem ficar à vontade se tu quiser tirar tua bolsa e deixar no cubo eu acho mais confortável pra jogar vai isso vai isso e aí foi bem isso é minha parte essa sala aqui é sobre o edifício aqui que a gente tá o prédio a maquete dele aqui do lado da escala de tamanho aí pra vocês verem é grande né olha o tamanho e bonito hein bem bonito muito bem feito aqui tem umas fotos da cidade também é fotos antigas vários painéis com informações aqui também pra quem tiver tempo pra ver aqui tem os artefatos também parece que ó cravo de ferro antigo chave antiga moeda antiga cerâmica antiga e vários achados aí arqueológicos bem interessante né muito eu gosto muito dessas coisas que tá dá pra ter uma noção de como era antigamente as coisas que eles usavam como que era que é diferente da atualidade eu adoro pessoal vão pra museus é muito conhecimento olha o tamanho da porta e olha o tamanho dessa chave qual o tamanho perda minha mão valeu brigadão galera domingo muita coisa fechada aqui em Floripa a gente vai ter que voltar outro dia pra terminar de conhecer aqui o centro histórico beleza mas pra vocês vai passar aí um segundo voltamos então pra continuar o vídeo a gente já voltou aqui pro Mercadão pra mostrar a parte dele que tava fechada aquele dia que a gente tava aqui desembora hortifruti açougue embutidos cereais castanhas aqui começou a parte de peixe a parte cheirosa do Mercadão camarão camarão 30 reais bacalhau 75 tainha tá 15 reais o quilo salmão 85 e aqui é o outro lado do Mercadão então um lado é hortifruti peixe carne no meio restaurante e esse lado aqui vende coisas e aí é o outro lado do Mercadão tem sapato tem coisa pra costura tem artesanato tem artesanato aqui a gente tá começando a chegar onde tem alguém que a gente tá procurando olha os imãs olha os imãs muito bonitinho esse aqui né o formato da ilha será que a gente vai levar esse? vamos chegar ali até o final roupa roupa copo chaveiros ó que tem mais opção ó então a gente escolheu dois ó esse aqui que tem o formato da ilha e esse aqui que tem a ponte o Tercílio Luiz e o nome de algumas praias que a gente foi aqui aqui no Mercadão também tem essa renda feita com bilbos olha que trabalho incrível gente um quebra-cabeça trabalho de paciência mesmo como que é o nome da senhora? Simone Simone quanto tempo aprender a fazer? eu sou pouco eu tenho oito anos que eu faço oito anos? é as pessoas aprendem com sete anos eu me aposentei e fui aprender muito legal muito bom eu agora me dei mal terapêutico né? e agora a gente vai entrar aqui pra conhecer a igreja de São Francisco bora lá o terreno para a construção da igreja foi doado em 1754 por Domingos Francisco de Araújo um português morador de desterro o templo posteriormente em 1802 a licença para a construção da mesma foi solicitada ao príncipe regente Dom José e no mesmo ano lançado sua pedra fundamental em 1804 foram comprados os portais e em 1819 os seus sinos em 1851 rumores diziam que as torres da igreja poderiam vir a desmoronar para contornar a situação fez-se o fechamento das portas laterais do templo foi finalmente inaugurado em 1915 depois de 112 anos de obra a igreja e essa igreja ela foi restaurada no ano de 2011 tem uma exposição que a gente vai ver ali atrás também Giovanni de Pietro de Bernardoni nasceu em Assis na Itália em 1181 ou 1182 morreu em 1226 e foi canonizado em 1228 tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza tem uma lojinha com vários santos à venda e aqui fora tem esse painel cronológico também agora a gente vai visitar a paróquia Nossa Senhora do Desterro que é a Catedral de Florianópolis bora lá bora A Catedral foi edificada no mesmo local onde existiu uma capelinha erguida na década de 1670 pelo fundador da cidade o bandeirante Francisco Dias Velho a matriz foi projetada por José da Silva Paz o primeiro governador da antiga capitania Iniciada na década de 1750 a obra foi concluída na década de 1770 em 1908 a igreja matriz foi levada à condição de catedral e a mesma já sofreu várias reformas a maior em 1922 mas preserva a portada original e no interior o arco cruzeiro em Cataria a elaborada porta de madeira da capela de Nossa Senhora das Dores e os sete altares onde predominam as linhas neoclássicas Os vitrais foram feitos em São Paulo em 1949 e a Catedral é patrimônio tombado pelo estado e pelo município Aí quando sai da Catedral essa aqui é a vista que a gente tem ó da Praça 15 de Novembro Olha a Praça 15 de Novembro ela também é conhecida como Praça da Figueira por causa dessa figueira centenária aqui ó olha o tamanho dela Esse é um dos cartões postais aí da cidade de Florianópolis Ela é tão grande que os troncos dela estão escorados Pra não cair Olha vários vários troncos escorados Esse é o antigo palácio rosado O palácio foi construído entre 1739 e 1749 pelo governador Brigadeiro José da Silva Paz com o objetivo de torná-lo o Palácio do Governo do Estado Em 1979 o edifício foi rebatizado de Palácio Cruz de Souza uma homenagem ao poeta catarinense de mesmo nome Em 1984 o palácio foi tombado como Patrimônio Histórico de Santa Catarina e é a sede do Museu Histórico de Santa Catarina desde 1986 Nós não entramos nele pois infelizmente estava fechado nos dias da nossa visita Agora a gente vai visitar o museu do pintor Vitor Meirelles de Lima que nasceu aqui em Florianópolis no século 19 Bora lá? Bora Bora Boa tarde O museu está instalado no imóvel onde nasceu o pintor Vitor Meirelles em 1832 De origem humilde cedo seu talento foi reconhecido sendo admitido como aluno da Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro Especializou-se no gênero da pintura histórica e passou vários anos em aperfeiçoamento na Europa Voltando ao Brasil tornou-se um dos pintores preferidos de Dom Pedro II Inserindo-se no programa de mecenato do monarca e alinhando-se a proposta de renovação da imagem do Brasil Através da criação de símbolos visuais de sua história Pintou obras famosas como Primeira Missa no Brasil, Batalha de Guararapes e Combate Naval do Riachuelo O imóvel foi tombado como Patrimônio Nacional em 1950 e o museu inaugurado em 1952 O casarão passou por obras de restauração e ampliação sendo concluídas no ano de 2019 E agora a gente vai visitar o Museu da Escola Catarinense, bora lá? O momento, cultura e liberdade Aqui na entrada tem uns livros aqui E aqui logo na entrada tem essa maquete do prédio Tem uma biblioteca aqui Bem legal, né? Mais antigo o estilo dela Sim, olha os móveis com cabelo de madeira boa Aqui é uma sala de reuniões É muito chique, também tem bastante móveis em madeira, que eu acho bem bonito Bom, aqui o museu conta a história escolar de Santa Catarina do ano de 1940 até 1960 Aqui tem um mapa também, político do Brasil de 2015 Mapa Mundi Eu que sou geógrafo, adoro mapas Muito legal Aqui a gente vai ver muito objeto escolar antigo Só que tem algumas coisas que na minha época eu vi, usei na época do Gabriel também Por exemplo, giz branco tinha, giz colorido também usei Régua, borracha Borracha Agora, isso aqui nunca aconteceu comigo Nem comigo, tá louco Ficar no cantinho assim virado aqui de castigo Pois é Não peguei essa época não O professor mandava sair da sala É, já era diferente Mas aqui, na verdade, é o museu mais da época dos nossos pais, dos nossos avós, né? Sim Mas realmente Ó, peão Eu já não brinquei muito, meus amigos também não Ai, meu irmão tinha o peão A Pito tinha bolinha de gude, eu brinquei de bolinha de gude, estilingue, eu brinquei de estilingue Esse 5 Marias é bem antigo Aqui a gente já tem os brinquedos de madeira Esse tamborzinho aqui de girar na mão eu fiz, minha mãe tinha Hoje em dia tem muitos brinquedos de plástico Então é muito raro você ver um brinquedo de madeira E quando você ver, só se for em um lugar muito específico Eu vi em Mercadão por aí e assim foi um achado Ou vai ser muito caro, porque hoje tá virando raridade Ó, mas esse brinquedo aqui de jogar a bola e fazer ela encaixar Eu já brinquei disso Esse outro aqui também de mandar a bolinha de um pro outro também E esses daqui de lata, hein? Esse de lata não é da nossa época Ah, mas eu já andei, eu já andei nesse aqui de lata assim Você segura na mão e vai andando em cima da lata Como se fosse tipo uma perna de pau só com um pé de lata Ah, esse não peguei Porque você é mais velho Só 3 aninhos mais velho É, fez diferença Catavento já brinquei Catavento Esse vai e vem também aqui Essa raquete de metal e nylon também é muito assim antigo Bem legal E esses cadernos, hein? Acho que é livro aqui Aqui é caderno E esses daqui já são objetos, hein? Que era usado mais pra diretoria Pelas professoras, né? Que a gente tem carimbo ali A gente tem as canetas Tinteiro Tinteiro Tinteiro, ué Do lado de cá a gente tem os slides de projetor, né? Enfim Gravador Máquina de escrever Aqui tem Carta, coleção de carta Ó, pra gente perceber Ó, pra gente perceber que desde muito tempo atrás Existe coleção de cartinha E aí só foi mudando o tema e atualizando, né? Pra nossa época Hoje em dia Hoje em dia eu já não sei se as crianças fazem mais isso Algumas flâmulas Como é que era aí o boletim? Eu peguei essa época de boletim Eu também Na mão aqui, escrito na caneta Eu também Diploma Eu tive esses vinils aqui ainda pequenininhos também Eu não tive Sou antigo, tá vendo? Eu tive CD Eu tive bastante CD E você também Eu também CD A nova geração aí nunca nem botou pra tocar um CD Os uniformes aqui, como é que eram Você sabe o que é isso? Nunca viu o professor usar isso na sala de aula? É um projetor de transparência Pra ele não ter que ficar escrevendo no quadro Em todas as salas Ele levava o texto pronto Num papel transparente aqui Aí ele colocava o papel transparente aqui com o texto Ligava uma luz aqui embaixo Batia aqui em cima E aqui E daí era projetado na parede lá na frente Verdade, lembrei Nossa, mas faz tempo, hein? Faz Isso aí é Até Ó, colégio público Do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 Usava isso Ainda Guardem tudo e tirem uma folha A cara de prazer da professora Isso Tava medo, hein? Prova surpresa Bora subir E aqui nessa sala a gente tem uma coleção de miniaturas que representa a mobília escolar Olha que legal As cadeiras aqui pequenininhas, carteiras pequenas Que bonitinho Que bonitinho A réplica Aqui Faculdade de odontologia As turmas Os broches, né? Acho que esses eram broches Olha que legal Repara que esse aqui, ó Com a turma de formandos Tem o formato do estado de Santa Catarina Isso aqui Isso aqui era pra fazer cópia De prova De papel, de documento Você botava a matriz ali Álcool E fazia E eu também Tive isso na minha infância Antes da máquina de xerox Que era mais barato botar isso aí Aí iam fazendo E as últimas Ficava até mais fraco o escrito Assim Não ficava direito Uma gaita Joguinhos aqui pra treinar matemática Tabuada E um estojo clássico Muita gente teve esse estojo aqui, ó Borracha Lápis Lapiseira Apontador E nessa sala aqui, ó Mostra uma tradição Que se perdeu com o tempo Quando cada ano A escola fazia um quadro Com os alunos Que estavam se formando, ó Ficou bem chique Esse aqui a gente pode ver O formato do estado de Santa Catarina Tem um piano aqui também bem bonito Essa sala aqui É uma representação Do mini auditório É por isso que parece um auditório Porém ele Tá Em tamanho pequeno Isso Olha como é que são os quadros E aqui nessa sala A gente tem uma coleção De várias mesas escolares Diferentes Inclusive tem uma Que eu já usei Gabriel já usou Sim E a mais moderninha É Aqui tem os modelos mais antigos Ó, na frente Olha esse aqui Por exemplo, que diferente Acho que esse aqui é pra criança Acho que esse aqui é pra criança Bem pequena Vários modelos Olha esse Ah, de ferro Todas as outras são de madeiras, né? Sim Essa aqui o pé deve ser de ferro Diferente E é essa aqui ó A mais parecida Tcharam Com que eu e a Gi já usamos É Essa daqui é a mais moderna Mas Eu usei desse material assim ó Só que desse formato aqui mais ou menos Com o braço assim Eu também Eu também Igual você usou eu peguei também E teve modelo que era igual aquele Sim Só que embaixo ela tinha um espaço Onde você podia colocar os livros Sim, exatamente O caderno Ou seja, não tem a que a gente usou aqui Exatamente a que a gente usou Tem parecido É Aqui a mesa do professor Com o globo terrestre As bandeiras O mapa do estado Ó, e essa aqui era uma sala que dava medo de ser mandado hein Eu fui pouco Eu também Sala da direção Eu quase não fui na real Como é que era a sala da diretoria aí ó A mesa Do diretor ou da diretora Minha avó foi diretora de escola E essa aqui é a sala que a gente achou mais legal que tem aqui no museu Olha que bonita Essa sala Parece de filme Parece Parece muito de filme E aqui eu também achei bem legal que tem quadros demonstrativos Aí tem da classificação do feijão Da classificação da seda Também tem do linho Tem do algodão Do café Do café Do arroz Mamona no Brasil Olha que legal É bem ilustrativo Aí eles colocam também Tipo assim Tipo assim Um pedaço do linho Eles colocam as sementes De café Colocaram o algodão O milho O milho O milho Aí aqui tem cartazes de animais Orquídea Planta Champignon É a parte da biologia Da ciência né Isso Aqui tem um móvelzinho de arquivo Um relógio Globos terrestres Aqui tem os livros de enciclopédia da Barça Eu cheguei a fazer pesquisa aqui Antes de ter o wikiped ainda hein Corpo humano ali em cima Mapa mundi Bem bacana Bem legal Aquele ventilador ali já é novo né Do prédio aqui É Na cantinha Não era desse jeito pelo menos Ali tem as bandeiras A mesa do professor Quadro negro Crucifixo Isso aqui já é coisa moderna do museu aqui E o lixinho Da época Que era feito de madeira também Ah é bem legal né O detalhe Tudo de madeira gente Não tinha plástico antigamente né Aqui devia ser o púlpito Pra vir aqui falar também Muito bacana Muito bonita a sala hein Então pra quem gosta de história Pra quem gosta de museu Vale muito a pena a visita aqui A entrada é gratuita Recomendo Agora a gente vai entrar pra conhecer O Centro Cultural da Marinha de Santa Catarina A exposição começa então com Napoleão Porque foi por causa dele que a família imperial Ela veio pro Brasil Fugindo das guerras napoleônicas Aqui a gente tem alguns objetos da família imperial D. João VI tá aqui D. Pedro I tá aqui Esse aqui é um brasão Das armas imperiais Original Essa peça é original Por isso que é tão importante Aqui a gente tem duas luminárias aqui De óleo de baleia Aqui já vem Segundo reinado né Segundo império Dom Pedro II Esse aqui é o Fardão de Almirante Só existem três desses Fardão de Almirante Do Dom Pedro II Peças originais Um tá aqui Florianópolis O outro tá no Rio de Janeiro E o terceiro Tá em algum lugar da Europa Que a gente não sabe o certo É exposição itinerante A gente Aqui é o A medalha do Almirante Tamandaré O busto dele tá aqui em cima Aí seguindo pra cá A gente tem nessa sala aqui ó Algumas armas que foram utilizadas na Guerra do Paraguai Tem esse barco que foi utilizado lá Tem as armas aqui Canhões de verdade A munição tá lá atrás Do lado de cá também Aqui são armas que foram utilizadas lá na Guerra do Paraguai Espadas As pingadas Os barcos que foram utilizados na Guerra do Paraguai Bem legal as réplicas na Avenida Super bem feitas Super bem feitas Aqui tem mais barco aqui ó Bem legal mesmo Bem legal Algumas armas Aqui já são objetos de navegação Sestante Um odômetro de superfície Pra medir a velocidade da navegação É E aqui a gente tem mais armas Ó Aqui é o navegador azimutal Os colegas geógrafos vão ficar felizes nessa parte Cronômetro naval Aqui também mais arma ó Da Guerra do Paraguai Armas brancas né Aqui são ferramentas Aqui arma branca e algumas Espingadas aí Garruchas A parte da medicina a bordo Aqui são telégrafos Pra mandar mensagem pro código Mosse Telefone antigo Aqui são outros objetos também de navegação Né de cartografia naval Né de cartografia naval Cestantes Enfim Vários Vários objetos aí Isso é bem bacana porque a gente consegue ter uma noção de como que Eles faziam pra se localizar e tudo mais Há tantos anos atrás Mas hoje como a gente comentou aqui A hora que a gente entrou É tudo no GPS É tudo fácil Você digita no celular Né e aí o caminho tá ali É só você seguir Agora aqui Aqui era a raizeira hein Tinha que saber o que tava fazendo Aqui também tem mais outros objetos De navegação ó Esses aqui estão super bem conservados Bússola Vários tipos de bússola De instrumentos de navegação Mesmo tentei estudado geografia Eu não sei o nome disso aí tudo não É São modelos que eu tô vendo pela primeira vez Então são bem diferentes Eu nunca tinha visto também esses modelos de bússola A gente tomou um susto aqui galera A gente tomou um susto quando viu isso aqui Olha isso daqui é uma ganhola de pirata E aí eles colocaram uma caveira vestida de pirata E você não sabe que tem isso A hora que você chega e se olha você assusta Porque parece uma pessoa de verdade É a gente entrou no museu aqui primeiro A gente teve um tour guiado E aí depois a gente tá refazendo agora Pra mostrar tudo pra vocês Aqui são algumas armas Tem bastante arma, luneta também Isso daqui eram as armas dos piratas Os mercenários que eles usavam Olha o gancho do capitão gancho ali Aqui mais armas Armas de fogo Munição Arma branca Espada, espada Aqui um pouco Do que eles comiam Especiarias Cozinhas Que eles usavam pra poder cozinhar Aí como é que cozinhava É aquele famoso Aquela famosa cozinha que a gente vê Que finca assim né Provavelmente fincava no lugar onde eles estavam E aí fazia o fogo embaixo e usava a panela pendurada E colocava a comida Sim Nessa sala aqui a gente tem mais alguns objetos antigos Bússola Máquina fotográfica Máquina de escrever Binóculo Um pouco escuro aqui Mas nessa sala aqui a gente já pode ver Coisas da primeira guerra mundial Binóculo Arma de fogo Arma branca Aqui dos pracinhas Brasileiros Que lutavam na segunda guerra E Aqui é submarino Alemão Colete salva-vida Tinha que ser inflado soprando É, ou seja, a gente tinha que encher essas quatro bolsas de ar Pra poder boiar no mar Então assim, tem que ter muito fôlego Demora gente, isso daqui deveria demorar Aí aqui é luva Pra poder manusear o armamento E a munição Mais luneta Máscara anti-gás Outro cestante Telefone aí pra comunicação Tá acabando aqui Última sala Aqui a gente tem, ó Navio brasileiro Esse aqui é o protótipo de submarino nuclear Que o Brasil tá desenvolvendo Capacete da ONU E esse aqui é o uniforme Que o pessoal Usa aí na marinha Atualmente Os pilotos, né? Piloto da marinha Nesse quadro da marinha E aqui no museu também tem esse quadro aqui Que é o maior quadro de marinharia da América Latina Que é um quadro aí com vários tipos de nós Olha isso, que da hora Nem sabia que existia esse tanto de nó, hein? Muito legal E o Forte de Santa Bárbara foi construído em 1745 Antes o mar chegava até aqui Mas hoje em dia Ele foi aterrado, né? O entorno E... Tá desse jeito aqui, ó Em volta Mas fica a curiosidade que o mar encostava aqui E o Forte se localizava em cima de uma ilhota E venham visitar porque tem bastante conhecimento aqui sobre a marinha 285 metros de altitude em relação ao nível do mar Tá alto pra caramba Tá alto Subida braba de carro até aqui Sim, nossa Tem um... É morro, assim O carro sobe assim, reto Quase reto, né? Dá uma impressão Tipo que você tá indo pro céu Chegamos Vamos ver se a gente chegou no céu mesmo Acho que sim, ó E pra fechar esse vídeo com chave de ouro A gente decidiu subir aqui no Miranche do Morro da Cruz E eu vou mostrar pra vocês a vista que tem aqui de cima Olha só E aí, Gi? O que que podemos ver aqui? Aqui a gente vê o centro da ilha E ali a gente já consegue ver bem pouquinho o continente Que lindo, hein, galera? Ali tá a ponte ligando a ilha continente Que a gente passou lá mais cedo Que lindo Incrível Deixa eu rolar no timelapsezinho aqui pra vocês E se gostar Não esquece de deixar o like no vídeo E se inscrever no nosso canal E aí, tchau E aí, tchau